E é tristeza o seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala, ó, como é que eu vou pegar na tua mão Me não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na tua boca e não poder Deixa lá, e se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E falar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça com a tua amizade me esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou ressonar oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou ressonar oi O meu peito gritando Bora, maio, sol Estouro Bora, vai pro Procó Bora, tubo Galera boa de Cruzeiro Bora, salsicha da Devim Bora, levão Bora, Irlanda Bora, Irlanda Olha o suíco Olha o suíco Olha a batida Bora, junho Bora, junho E entre vocês são seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Oh, como é que eu vou pegar na tua mão e não vou ter E levar pra casa Ficar tão perto assim na tua boca e não vou ter Deixa lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma E falar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A tua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou resolver só Oi O meu peito gritando te amo Uh E toda vez que você me disser Oi Eu vou resolver só Oi O meu peito gritando te amo Olha o swing do cavalo Oi Esse é o rei das cabritinhas da fazenda Palmeirinho pro Brasil Oh Olha o Bambi Guerlone Alô Nena Tamo junto Alô Nena Tamo junto de Churay Uh Oh Alô Alô Sônia Sônia Alô Silvana Sônia Téle e Silvana Vence numa dupla Ó Rolinda Ceará Vamos sucesso mais aí Bora neguim Uh Bora neguim Se liga aí Agradecer o carinho Agradecer o carinho Galera da segurança Tamo junto O que ela reinando O que ela revirou O J.J. E esse sentimento perder Esse se bagunçar a minha vez E vai passar um dia Mas ainda não passou E eu pensei que você poderia encontrar um cara menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor E minha cabrita nova lhe peço só mais um favor Ai No bom Ainda não me chama Bora do bom Ainda não me chama Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Ainda não me chama de meu Deus Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é tão difícil de esquecer Bora neguim É meu patrão Fazenda Palveirinha Ceará Brasil Uh Jú Jú Meu fã do merominho Júnia e sua companheira Júnia e sua companheira Tchum Oh Oh Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdendo o que ela me chama de bebê E esse sentimento perdendo E esse sentimento perdendo E esse bagunça na minha vez E vai passar um dia mas ainda não passou E eu pensei que você poderia encontrar um cara menos complicado E não tivesse no presente um tupão do passado E aceitar essa situação é uma prova de amor E aceitar essa situação é uma prova de amor Pois era assim que ela me chamava E o apelido Apelido Carioche Cobra Segurança A melhor segurança do Brasil Olha o swing Olha o Brasil Olha o swing Olha o legal do Jarebinha Uh Tchum Oi Olha a pegada Olha o swing do cavalo Bora turma Bora Júnia Vai respirar Cavalo Zé Baldinho tá aí hein cavalo Uh Ei grandão Bora neguinho Bora grandão Um grandão aí Como é que é Tem mais uma Valeu Fagner Ui Só para o bracão Mestre Uh Aqui acende tudo um pouquinho meu filho Sabão esquadê mais da conta Bora Zé Baldinho Tchum Será fazendo a palmeirinha pro Brasil Uh Alô meu amigo Rogério Alô Rogério Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Ao som do porta-malas tocando um porró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Chegou a volta na rua chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente foi cair na farra De garrafa de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheida Tá rocheida Tô nem vendo Você merece um prêmio E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Você é o rei nasca, bonitinho Porro da roda-malas tocando um porró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua chamei ela pra sair Ela aceitou com muita gente foi cair na farra Dei a garrafa de vinho Ficou mal intencionada Ela foi no banheiro Ela aceitou com muita gente foi cair na farra Ela aceitou com muita gente foi cair na farra E mulher mais bandida do mundo E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Bota pressão Simão não é Amanhã tem o rei das quebritinha em Potengi E a hortaneira vai ser show Amanhã não é hoje, mas já é domingo Toma pressão Fazendo a palmeirinha Para junho estourar Rei da cavalo E amanhã é folga E amanhã é folga, né, amanhã? Ô, Tiago Peguel Alô, Robério Robério Peixoto Tem mais um aí, Fredo Bora, Chimo Chimão da web Seu rei das quebritinha Tamo junto Uh, Tchum A rádio da sua net Ei, das quebritinha Uh, Bora, Rogério Tchum Tchum Ui Essa música é pra tu, Rogério Hoje é teu dia de folga Ui, ui Bora, nena, meu patrão Ó Ui Bora, Simão Isso é cavalo de Goiá E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Tô só virando o copo E hoje eu tô de folga E hoje eu tô de folga Tô nem aí Tô só virando o copo É tapa levantada, mulher dançando o piseiro Tô nem aí, tô no meio do desantelo É tapa levantada, mulher dançando o piseiro Tô nem aí, tô no meio do desantelo E canha tá no ponto, cerveja bem relada Quero saber de nada, quero saber de nada E canha tá no ponto, cerveja bem relada Quero saber de nada, quero saber de nada Rogério Tarifoga, Rogério Tarifoga Ei, que hoje ele derrama qualquer copo Olha, Rogério Tarifoga, Rogério Tarifoga Só de boa, só de boa Olha o swing, olha o abração Eita porra Dia 22, teu rei das quebritinhas Lá do governador É, no sítio de Santo Antônio Ui, ui Orelhão do Jerebinha Chorou Clá, 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 Claudinho, o CD Tá gravando ao vinho? Ui, gravando ao vinho, pai Ui, tchum Claudinho, o CD Graciara Ui, nega E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Vou só virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Ah, ah Vou só virando o copo E hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Vou só virando o copo É tapa levantada Mulher dança no piseiro Tô nem aí Tô no meio do desantelo É tapa levantada Mulher dança no piseiro Tô nem aí No meio do desantelo E canha tá no ponto E beija bem relada É não saber de nada Alô, Zé Neu do Paredão Tcham Uh Zé Neu do Paredão Tcham Uh Bora, Zé Neu do Paredão Estou Alô, meu parceiro Alô, Jerebinha do Paredão Tamo junto Simão da Web Simão da Web Clá, 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 clá Claudinho C10 De Grato Gravando Alviu Bora galera da NET Tamo junto Ah, ah, hein Uh Uh De novo Alô, equipe Os arrombados de cruzeiro Simão da Web Vem que eu notei que tá tudo mudado Domingo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente É fim do frio, não quer que eu esquente E o celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo algo O seu desrezo está me matando Minha cabrita, tu tá me enrolando Tá não E foi aí que eu decidi E decidi quando saí Pra ver se tava me traindo Uh E se eu por verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Hoje morri Quando tive entrando no motel Levou meu mundo, destruiu meu céu E todo mundo deve saber da cidade Então me diz O que você não terminou com mim E me deixou me soltar o ridículo Não era amor, era só falsidade E como teve essa coragem Você é cavalo de Goiás Uh Eita, é cavalo Cláudio, cd de Cráceira Gravando, viu? Friguris, tosse Friguris, tosse o boi Alemão Uh Porta da Serra, Ceará Bora, Alemão Uh Friguris, tosse o boi Essa aqui é uma que toca Nas vaquejadas, senhor Foi numa festa de gado Que eu ri de uma cena vela Um ano ria famosa E já tô pela gazela O patrão muito enrocado Só reparou pra ela Por isso tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Faça a mão no rabo dela Ok, eu não posso perder Minha nua e amarela Segure no rabo dela Faça a mão no rabo dela Ok, eu não posso Olha o solinho do meu cavalo aí, ó Bora, Cicinho, raquete de Alemão Hoje ele não derruba nem uma bezerra Uh Tchop Bora, Cicinho, da Devy Uh Segura, dois Uh Quando o barra começou Eu fui dançar com Isabela Com a morena mais bonita Do que a tris de novela O patrão muito enrocado Só reparou pra ela Por isso tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela Faça a mão no rabo dela Ok, eu não posso perder Minha nua e amarela Segure no rabo dela Segure no rabo dela Ok, eu não Olha o solinho do meu teclado aí Vai, menino rei, vai Uhul Cagafão Alô, galera de Cruzeiro Tamo junto Olha, Tubão Tubão tá com a tocha na boca, cavalo Uhul Claudinho, C.T. Cicrato gravando ao vivo Uhul Bora, Zeneu, do Paredão Tchop Bora, Alemão Bora, Alemão Meu patrão, Alemão Tamo junto, tamo junto Uhul Puxa, meu teclado Tu é bom Tchop Mais uma, burraqueira Valeu, Nena Valeu, Nena Uhul Valer, Alô Tchop Fazendo a palmeirinha Gratissora Bora, Júnior Bora, Júnior Vamos ver se apaixonar Me dê, mamãe Veja só, essa mulher Bagunçou a minha vida Meu consul é a bebida Porque ela não me quer Porque ela não me quer Eu vivo nesse chupoco Me acabando um pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro Cheirando a calcinha dela E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito Claudio C.T. C. Jeremia do Paretão, papai Respeito, menino Bora, Roberto Peixoto Estourou Roberto Peixoto Uhul Tchop Tchop Uhul, nega Bora, Júnior Bora, Júnior Eu já tomei touro valente Na minha vida de gado Já fui vaqueiro afamado Hoje eu só tomo aguavento Por uma mulher somente É que eu vivo apaixonado Eu tô é desantelado Com teu nome, minha zela Outra noite alemã Ou seu raqueiro Da guioce sim E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito Só o rei das cabritinhas Forró de raqueiro Uhul Vai, acendeu o patrão dele Bora, Júnior Representando Fazenda Balbeirinha Valeu, boy Uhul Tchop Bora, Baixo Você é cavalo de Goiás Ô, menino de Júnior Mas não é estranho Uhul Tchop E mamãe vem me reclamando Por que é que eu vivo assim Já tá com pena de mim Porque estou me acabando Meus amigos comentando Que eu ando abestaiado Bora pro compa E descendo pro compa Representando Fazenda Balbeirinha Valeu, boy Uhul Tchop E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito E não diga Até mesmo desse rei Quando o raqueiro Carrega uma mulher no seu peito Uhul Tchop Sergê na minha do paredão Cabral paredão do Cariri Uhul Pega a pau E mais uma pro vaqueiro Só para pra começar Uhul Tchop Ui Tchop Vamos recordar E se apaixonar Não sei por que você me disse adeus Tudo era lindo entre você e eu Porque voltou o fim Isso não me convenceu Sim Aquela história que você falou E não me abissari Por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu mental Me diga onde que eu errei Ao rei Só de inocência Eu te machuquei Me deixe tentar Tente entender Óbvio não via tudo outra vez E foi eu mental Me diga onde que eu errei Ao rei Só de inocência Eu te machuquei Me deixe tentar Tente entender Tudo outra vez Mulher Uhul Tchop Tudo era lindo entre você e eu Tá tão difícil Tá menino estourar Alemão de São Paulo Artão do Brasileiro Tamo junto Bora Júlio Aí ele vem Aí ele com força Uhul Tchop Bora meu patrão Rogério Bora dentro Chega Tem mais um Bora Alemão Bora Alemão Bora Alemão Eita Júlio O seu bacão O seu bacão O seu bacão Deixando E não falta O sol No chuveiro Ligado O cheiro Deixar Bug Perfumado Quarto Lago de manhã Bora Fagre Com boca de batom No meu incêndio E no canto Do quarto Um traveseiro Ali rogado Ah A todo empoeirado E já vai mais um mês A última vez Mas parece que foi ontem Uhul E a saudade Não me deixa não Quero ouvir O senhor E só restou O coração Vagiu E o resto Você levou Vou rodar Toda cidade De trazer De volta Meu amor E só restou O coração Vagiu E o resto Você levou Vou rodar Toda cidade De volta Você me volta Meu amor Bora meu Raquel Procó Bora Alemão Já levou De volta Da Serra Marcando presença Bora meu patrão Rogério Rogério e família Tamo junto Tamo junto Claudio CT Claudio Onde que grava Toda linha Hoje eu Acordei Sentei Não falta O som Do chuveiro Ligado O cheiro Deixa Vou te ver Tomar O quarto Logo de manhã Com boca De batom No meu Encelho E no canto Do quarto Traveseiro Ali Jogado O jogador Tá todo Empoeirado E já faz mais Um mês Da última vez Mais arese Que foi ontem Bora Alemão E a saudade E a saudade Não me deixa Não E só restou O coração O coração vazio E o resto Você levou Eu vou rodar Toda a cidade Mas ele volta Meu amor Será 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 Vem E só restou O coração Vazio E o resto Você Bora menino O homem Da derri Tá aí Salsicha Da derri Alô Meu bisernão Do paredão Salsicha Da Uh Tchau Bora Meu bisernão Do paredão Eita Zé Dia 22 A gente se encontra Lá no meu amigo Otívio Lá no sítio Santo Antônio Lá no Mar do Campinho Rei das cabritinhas E muito mais Dia 22 De abril Uh Cláclá De um CD Gravando ao vivo E mais sucesso Pra você Eu só paro Pra começar Uh Fazendo a palmeirinha É nóis Uh Tchau E todo mundo Diz o que os olhos Não vê Não tá tranquilo Tá nem boa E o coração Não sente Então me diz O que é que eu tô Aqui no bar Bebendo Chorando Ciúme Matando Eu tô me acabando Lembrando Da gente E se ainda ontem A gente fez amor E tava tudo bem Você me deixou E meus irmãos Já tá na torre O que foi Bora Me diz o que é que eu vou Fazer agora Bora nena Eu vou morar no bar Vou beber pra curar A dona saudade que tá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Voltar me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome E ainda tô aqui Volta logo pra mim Bora tubão Eu vou morar no bar Bora meu rock Bebê pra curar A dona saudade que tá Volta vem Me cuidar Simão da web E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Voltar me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome E ainda tô aqui Volta logo pra mim Bora 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 Tchau E todo mundo diz o que os olhos não vê Não tá tranquilo, tá de boa E o coração não, gente Então me diz o que que eu tô aqui no bar Revendo, chorando, ciúme, batendo Eu tô me acabando Lembrando da gente E se ainda a outra reina e fez amor E tava tudo bem Você me deixou E meus irmãos atanatou O que foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Tubão Eu vou morar no bar Vou beber pra curar A dona saudade que tá Volta vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Voltar me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome E ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Tome meu carro Você é cavalo, Júlio? Cavalo que dorme em pé Você é o cavalo, meu pai? Eita porra Ladinho, o CD de Crack, gravando ao vivo Essa canção é uma das mais bonitas Que tá no nosso CD Olha a sua música, ponto com Se liga na canção Essa hora é gostoso Vem um sucesso desse Escute aí, ó Uh! Sai do forró Você liga pra ela Ou liga pra ele Se atender, tudo bem Se não, já era Uh! A musicão Que distância cruel Eu finjo que não me importo E o seu coração tá em outro E o meu em você Eu nem sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Mas pra que disfarçar desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tantas coisas Eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca eu quero ouvir E se eu te ligar de madrugada A saudade amarga Sentindo a tua palda gostosa E se você tiver acompanhado Até de peste Desliga aí, desliga Uh! Eu só liguei pra te ver Eu não consigo antecer Bora vai, bebe a tua Vai, vai, vai Claudinho, um CD de criatou Pra pra não ouvir Maridão do Jerebinho Oh, oh Uh! Bora, Ju Oh, oh Uniferente Uh! Que distância cruel Eu fingo que não me boto O meu coração tá em outro E o meu bem você Eu nem sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Mas pra que disfarçar desse jeito E eu não engana ninguém A saudade eu virei revém Eu prometi tantas coisas Eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca eu quero ouvir E se eu te ligar de madrugada A saudade amarga Sentindo a tua palda E se você tiver acompanhada Desliga aí, desarsa Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Seu rei da cabra de dia Baridão do Jerebinho É a melhor palida do Cariri Uh! Bota a pressão, doidinho, vai Se liga Bora, Alemão Carabone, porra da Serra Tamo junto, tamo junto Uh! Se liga aí, ó Salve aí, meu papai Ei! Me dê, mamãe! Me dê! Uh! Uh! Tcham! Poxa vida Ó, sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse jeito Ó, que casa vazia Já não sei se é noite ou se é dia Eu que plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber O meu pode esquecer Eu tô na pior Ó, ó Eu tô só o ó Uh! Sem dinheiro pra beber O meu pode esquecer Eu tô na pior Ó, ó Eu tô só o ó São rei das cabritinhas do Brasil Uh! Tcham! Paredal do Jerepia Estourado Carini Tcham! Seca a rola de Goiás Tome! Bora, Rogério! Bora, Rogério! Uh! Olha, preciam! Poxa vida Ó, sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse jeito Ó, que casa vazia Já não sei se é noite ou se é dia Eu que plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Ó, cobre a segurança A melhor segurança do Brasil Tamo junto Bora, Marinho Uh! Tcham! Eu tô na pior Tcham! Eu danço a roupa A culpa é sua Minha novinha Que me deixa só Bora, Marinho As produções Deserver Estourar do Brasil Tcham! Uh! Isso é tudo ao vivo, pai Isso é cavalo de Goiás Bora, meu irmão Meu parceiro, meu patrão Frigo e foi bom Tcham! Uh! Tcham! Tcham! Ué! Uh! Tcham! Ela não larga eu, alemão E eu não largo ela Uh! Ela não larga eu, eu e eu E eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, vê que eu não falo nada E hoje vai rolar é briga, vai não, quando eu chegar em casa Eu chego em casa, chego bem pertinho dela, dou um cheiro, nada, nada Ela vem me abraçar Bora Rogério! Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Pra curtir sua balada, o paredão é do Jereba Eita negócio, vai porra mulher, vai na pegada do batido Vai! Oh, saudade minha cabriquinha fazendo assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu ligo o som do Jereba E quando chego lá em casa, eu vou fazer a boca da minha mulher E que eu não rolo nada, e hoje vai rolar é briga Quando eu chegar em casa, eu chego em casa, chego bem pertinho dela Chamo ela de safada, ela vem em minha praça Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu ligo o som do Jereba Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, Claudio Cedericra Olha a pisadinha do rei das quebras aqui, o cavalo de Goiás Eita, Junho, tá cheio de mulher bonita e homem solteiro ainda, viu? É, e o solteiro da noite sou eu Uh, jump Oi É Bora, Wagner Se liga mais um aí, Wagner Uhul Ah, ah Eita porra Se ao vivo, meu Wagner Bora, Junho Bora, Junho Uhul Se ao vivo E o reinho do meio do salão Uma dor vinha descendo até o chão Uma coisa estranha está pra acontecer O espinhaço do Rogério começou a endurecer Finhaço do Rogério começou a endurecer Finhaço do rei Se quebrou e o cinhaço do rei O espinhaço dele endureceu, meu filho Rogério é macho Uma dor vinha descendo até o chão Uma coisa estranha está pra acontecer O espinhaço do rei Começou a endurecer Finhaço do rei Se quebrou Finhaço do rei Finhaço do rei Finhaço do rei Se quebrou Bora, Alemão Galera, volta da serra Meu patrão Alemão Obrigado pelo carinho, meu irmãozinho Simão da UEP Claudio CT Gravando na URI Galera, vou deixar o tratão, hein Vamos, João Dia 22, nós estamos, meu amigo Otício Oh, oh Bora, vai Bora, Júlio Vai, Estorba E o rei No meio do salão Uma dor vinha descendo até o chão Uma coisa estranha está pra acontecer Finhaço do rei Começou a endurecer Finhaço do rei Se quebrou 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 Espinhaço do rei Se quebrou Espinhaço Rogério Diga assim, Rogério Rogério, tá bom 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 Quebrou, mas emendou Vai Jum Olha a foto da palmeirinha pro Brasil Salveu das cabritinhas Olha a pressão Bora, salsicha, andar de vim Claudinho, gravação Gravou, não viu Bora, Tubão Ei, Tubão Ei, Robério Eu digo assim, Rogério Quem tem uma Quer ter duas Quem tem duas Quer ter três Quem tem três Quer ter quatro Quem tem quatro Quer ter seis Por isso eu só quero uma Uma de cada vez Rogério é um outro fiel Hoje vou voltar de madrugada Eu sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Eu vou beber cerveja, mais salsicha Ela não tem culpa do meu Zimora Wagner Ela não conhece meu passado E quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Bora, Roberto, bom Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante É verdade A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse pingar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Roberto Não acho certo o que eu faço Mas vez em quando Errado é gostoso Bora, Tubão Hoje vou voltar de madrugada Eu sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Bora, Tubão Eu vou beber cerveja, mais Tubão, meu amigo Ela não tem culpa do meu Zimora Wagner Ela não conhece meu passado E quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Canta assim, Tubão Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante Se eu pudesse pingar com as duas Simão da web Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz O que não acha certo o que vai Pum Valeu, Roberto Peixoto e Antônio Rapariguê Eita, vaga, não é apaixonado Deixa disso Vamos parar com isso, vaga Vamos acabar com essa cachaça um dia, ó O sucesso da gatinha com limão e tudo mais Ele dá as cabritinhas assim Eu faço de tudo um pouquinho Só não faça o santo Que eu não sei fazer o suvaco dele Não vou viver sem ter você Amei demais por ti Chorei e sofri E só o amor me faz E só o amor me faz E só o amor me faz E sofrer tanto assim E tem pena de mim E não vai Não vai Se você disser adeus Se você disser adeus E machucar os sonhos Eu vou mentir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz E só o amor me faz E sofrer tanto assim E tem pena de mim E não vai Oh, baixão da aná Isso é o Cavalo de Goiás Bora, Rosé E mais um, ei Ei, São Menino Rapaz, o carro é má Vou dizer nem nada, Cavalo Mas agora a gente toca marrando em mar Vai, vamos dar abração Valeu, vai, o senhor Ah, não vai Se você disser a Deus E machucar os sonhos Eu vou mentir pro meu coração Tirar você de mim E só o amor me faz E só o amor me vai Sobredando assim E nem pena de mim E não vai Simão não é Bora, Rosé Dentro do paredão Estourar Usando o paredão da região Uh, não vai Tchum Uhul Tem mais uma pra tu aí, Júnior Ai, é? É, você vai, né, Daná Tchum Ao sucesso Eu vou me estudar O povo fazer depois Se você disser a Deus Pra trazer de volta de uma vez Todos os sonhos meus Pra tentar curar toda essa dor Quando eu sentir saudade Procópio Arranco do meu peito Coração se isso Por verdade Sonha E como vou fazer depois Investir e dir em dois Ligar com o meu corpo Mais um pensamento Em você Coração Uhul Tudo isso Entendeu? E como vai Oh, oh Fique aqui E quando toco em você Tudo é só felicidade Você é só nem morro De saudade Nessa história de amor Não vai ter desilusões E juro dou a minha vida Por essa paixão Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E acordar nos teus beijos Matar a minha saudade Deixa eu ficar com você Deixa eu te amar de verdade E acordar nos teus beijos Matar a minha saudade Até Carvalho e Goiás Uhul Separedão do Jerebinho Fazer um sucesso Rei das Cabritinhas Sucesso nosso aí Uhul Essa aqui Muita gente já dançou Uhul Bora o brechão Bora Rogério Rogério e família E não de Rogério Alô pra todos aí Tamo junto Falei que eu te amo Já falei que eu te quero Oh minha nega Meu amor Meu divanero Falei que eu te amo Já falei que eu te quero Oh minha nega Meu amor Meu divanero Ela não acredita No que eu falo pra ela Ela só pensa Que eu só quero Uhul Não acredita No que eu falo pra ela Ela só pensa Que eu só quero assim Vamos sair gostando Do Jerebinho Eu nega porra do carai Eita menino O negócio é o seguinte Você faz o ai Ela faz o ai Vai Manda um abração Uhul Seu velho Essa cabritinha do Brasil Claudio CD de Grato Gravando tudo Bora e dá um Do Jarefinha Bora o pau Falei que eu te amo Já falei que eu te quero Ó minha nega Meu amor Eu te venero Falei que eu te amo Já falei que eu te quero Ó minha nega Meu amor Eu te venero Ela não acredita No que eu falo pra ela Ela só pensa Que eu só quero Uhul Não acredita No que eu falo pra ela Ela só pensa Que eu só quero Assim cavalo Um, um, ai Um, um, ai Um, um, ai Ai, ai Um, um, ai Vamos sair Eu todo Nossa Um, um, ai 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 Eu nega porra do carai Alô Wagner Se apruma desgraçado Uhul Ai Eita O rei da amarela Bora vai Do rei da empioca Volta pra tomar o resto Macho Tchau